Jesus está voltando. Você está pronto? Estamos no fim dos tempos. E muitos ainda brincam com a verdade. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E Jesus respondendo disse-lhes. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é preciso que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. E um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus. Então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos. Da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então estando dois no campo, será levado um e deixado. Porque nesse tempo, haverá grande tripulação. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Na casa de meu pai, há muitas moradas. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. O Senhor Jesus pode vir hoje. Você está preparado? Um abraço. Beleza yourself国. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.